Então não toma gol, eu quero noventa, eu não vou fazer um. É só agradecer também a esse grupo, cada dia vai se fortalecendo mais. Cada jogo a gente vai se brindando e aprendendo e o time vem numa crescente. É uma emoção muito grande, principalmente envergando a camisa do Botafogo com o sucesso que o Botafogo teve no exterior, justamente relevando ou chegando a conhecimento do que o Botafogo fez nos Pampas. Tricolor do Botafogo. 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 Música. Música Inadmissível virem aqui e jogarem mais e quererem mais Esse tipo de campeonato agora, nessa fase, é inadmissível ter erro O que é erro? É não competir, não duelar O que é que você corte velho? Não pode porque é bom de nada O que é que você corte velho? Não pode porque é bom de nada O que é que você corte? Vá lá Vá lá Vá lá O que é que você corte velho? Não pode porque é bom de nada O que é que nós vamos fazer? Veja uma maneira que ele segura Eu estou dando defesa, mas é tudo geral Não adianta só falar dos zagueiros que tomam o final É o geral Então não toma gol, porque nós temos 90 minutos para fazer um E depois se abraçar com esse objetivo de somar 3 pontos e aí sim Aí você vai dar um passo muito grande para o nosso objetivo maior Beleza? Não toma gol que nós vamos fazer Beleza? Vai fazer a concentrada, focada, cada um de vocês Fazendo o melhor no seu setor Sendo melhor no seu setor E aí tem um grupo que ganha sim Aí se feche Tá? Bom jogo E vamos se abraçar aqui depois Cada jogo é uma final, talvez seja uma decisão E são 12 decisões e no final a gente vai ver o que vai dar, né? Mas a gente tem que tentar tirar alguma coisa importante do que foi bom O que foi positivo no último jogo Isso e o que eu penso que foi positivo no último jogo Foi que todos nós acreditamos Mas não foi só de gol Nós fomos lá e conferimos Todas as bolas não dava para jogar Mas todas as bolas tinha 2, 3 jogadores nossos E bola para fora, foda-se Não dava para jogar lá Eu falei antes, nos adaptamos, fomos lá e ganhamos o jogo Só que esse nível de combatividade aqui, ó Esse nível de interesse no jogo Esse nível de comprometimento Com o nosso resultado Com o nosso espírito aqui Ele não pode ser menor que aquele lá É de lá para cima De lá para cima Então pega tudo como referência E vamos fazer hoje em casa Nós estamos defendendo isso para nós mesmos Ganhar em casa, ganhar com propriedade E pensar lá no alto Mas depende de cada um de nós, velho Nós temos capacidade, nós temos competência Mas nós temos que chegar lá e conferir pra lá Boa! 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 Aplausos Tudo pronto, já já a bola rola no segundo tempo aqui no estádio Santa Cruz, Botafogo quer a vitória Para seguir na luta pela classificação a próxima fase Aplausos 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 Vá! 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 Eu vou, primeiramente, agradecer a Deus por esse gol batalhando muito. Fiz o escapamento todo, eu fiquei ali, meu filho também. Estava terminando esse gol pra ele. Graças a Deus saindo, ele tá lá em cima. E é só agradecer também a esse grupo. Cada dia vai se fortalecendo mais. Cada jogo a gente vai se brindando e aprendendo. E o time vem numa crescente. A gente vai em busca dessa classificação. É o nosso objetivo mais com os pés no chão. Trabalhando sempre. E vovando a Deus sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um fraco. Outra parada. Agradecer o goleado. E assim, nós temos três pontos privados. Nosso parabéns por ter um gol no jogo. Bem, todos, parabéns. Isso é grupo. Às vezes a gente vê os caras desgastados pelo jogo que a gente teve lá. Os torcedores, às vezes, não entendem isso. O que vocês fizeram lá. Pô, tem um pagamento de uma lama lá. E hoje vocês vêm aqui e ganham o jogo. E mostram que tem banco. E mostram que tem elenco. E mostram que tem um time unido. Um time bacana de ser trabalhado. Eu tô muito orgulhoso nisso. Então é isso aí, cara. 1 a 0. 3 pontos. Boleado. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns ao Paulo aqui, ó. Obrigado. Parabéns a todos. Parabéns. 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 E hoje completou 50 trocas de campeonato Discussão! 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 É uma marca expressiva para a minha vida Hoje em dia é muito raro O jogador completar 50 trocas de camisa Criar a identificação Com a torcida, com a sociedade Com a minha família no estádio Com a minha esposa Meu pai não veio, mas estava em casa Minha mãe não em casa, mas a minha esposa e meus dois filhos aqui Meus companheiros Nós fomos um ambiente aqui E é muito especial esse momento para mim Então agradeço a todos por homenagem E vamos por mais! Valeu!